Bandeira de Ferro Controle Os oponentes tomaram a zona A. Você capturou a zona C. Os oponentes tomaram a zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Sua liderança está maior. Zona B perdida. A vantagem das zonas é de vocês. Peguei todos... Fiz todos os objetivos. Mas ainda tem mais coisas. Ah não! Zona B perdida. Dá a volta, é? Nada pode deter vocês. Você capturou a zona A. A vantagem das zonas é de vocês. Eu não estava contando com isso. Mas deu certo. O que importa é que deu certo. Eu não estou contando com isso. Muito nego! Madafoca! Madafoca! Vou pegar a B. Zona C perdida. Você capturou a zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Ih, rapaz! Tem que estar indo para cá! Toma! Ah! Nossa! Não adiantou nada escapar! Cavaleiros Apocalípticos! Cavaleiros Apocalípticos! Cavaleiros Apocalípticos! Zona C capturada, a vantagem das zonas de vocês. Agora só tem que encontrar o lugar que ele vem. Ah, fuck! Valeu! Bala, chegou me lambendo! Tem clã fechado no time inimigo. Bom trabalho, não se conforme com pouco. Isso aí, não se conforme com pouco. Sempre trabalho para ter mais. Vocês atacam como um. Atacamos como um. O campo de batalha é de vocês. Acabem com isso. O campo de batalha é de vocês. Você capturou a zona A. Domínio total. Tudo sob controle. Ai, viz. Zona A perdida. Você daria um excelente batedor. Ah! Ah! Nesta! E o Glocka ficou o coral! Não! Ah, não deu. Não! Ah, não deu. Zona C perdida. Você capturou a zona A. A vantagem das zonas. Você capturou a zona A. Olha lá. Peguem a C. Pegaram. Zona C capturada. Domínio total. Todas as zonas controladas. Zona A perdida. A. Pegaram. Becau. Pegaram ele! Pegaram. Este é o momento pelo qual os senhores do ferro vivem. Os senhores do ferro vivem pela munição pesada? Vamos lá time, estamos quase lá. Não terminou ainda. Eita mano, me perdi. Cabeça aqui, então não precisa chegar. Cinco minutos. Vamos manter as táticas. Vou oprimir até o fim. Igual o que o Nandumara faz com os esquerdistas. Vamos oprimir. Zona A capturada. A vantagem da zona... Ah! F***. ... ... ... ... ... ... ... Vá o time, só mais um, só mais um que eu, incontestável, incontestável. Táticas e improvisos que não vejo desde a época da Igora, excelente. Bandeira de ferro, controle. Você capturou a zona A, dois oponentes tomaram a zona C. Os oponentes tomaram a zona B. Está indo alguém? Os oponentes tomaram a liderança. Ah, meu Deus. É muito ruim atirar. Eu sou muito ruim com canhão de mão no Crisol, é muito... Tem que mirar certinho. Todo mundo. Ok. Aqui. 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 Zona C, capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Você parece contente. Essa... acabou com a festa deles. Zona C, perdida. Isso não termina até o Shaqs cantar. E ele é muito chato. Mola foca! Zona B, capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Vocês atacam como um. Vocês atacam como um. Vamos lá. Zona A, perdida. Só lamento. Zona A, capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Cruel. Cruel. Vocês estão alcançando. Esmaguem eles. Esmaguem-nos. Este é o momento pelo qual os senhores do ferro vivem. Vamos lá. Tem que pegar um lugar cheio de gente. Vem time. Yuga o AKT com o Kurão. Yuga o AKT com o Kurão. Ah, não. Vem time. Zona B, perdida. Você capturou a Zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Sua persistência trouxe o Zona. Continue lutando. Opa! Você capturou a Zona B. A vantagem das zonas é de vocês. O P. está forjando no campo de Hawthorne. Essa arma é muito boa para matar os minotauros Vex. Zona B perdida. Zona C capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona C capturada. Zona C capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Ah, ia dar uma porrada nele. Zona A perdida. O DRAGÃO. O Ram é muito louco. Pera aí, o cara ativou a arma dourada. Ah, até aqui ele. Já foi. Vamos lá que a gente captura mais um. Ah. Tem alguém ali. Vocês atacam como um. Oi? Ah, minha gravata acertou alguém. A vantagem das zonas é de vocês. Aí. Agora sim mano. Taca de pau. Pega aqui, pega aqui. Mostre a eles do que você é capaz. Mostre do que é capaz. Errei. Zona B perdida. Ah, me pegaram. Vai lá colega. Ih, meu deus. O cara ativou o punho do caos. O ar bagulho ficou louco. Só lamento. Olha, orbe de luz. Que que isso? Eruptar? Zona C perdida. Teus oponentes têm o domínio. Puta merda. Eles passaram. Eles passaram a frente. Você capturou a zona C. Puta merda. Eles vão virar o jogo. O desespero. A vantagem das zonas é de você. O desespero. Não vai resistir. O desespero. Não vai resistir. Ai, eu não perdi. Ah, já era. A derrota só irá te deter se você permitir. A bandeira de ferro está sempre aberta a você. Merda. Vamos lá, que essa seja a última partida com o caçador. Bandeira de ferro com drone. Você capturou a zona A. Os oponentes tomaram a zona C. Os oponentes têm a vantagem. Sério, está usando os viramentos de queimar-céu. Ó. Você capturou a zona C. A vantagem das zonas é de vocês. Sua liderança está maior. Zona A perdida. Você capturou a zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Juntos. Nada pode deter vocês. Rede 6. Ficaria orguloso. Você capturou a zona A. A vantagem das zonas é de vocês. Zona B. Zona B perdida. Você capturou a zona C. A vantagem das zonas é de vocês. Que filho da truta, velho Zona A, perdida Camper maldito Zona C, perdida Os oponentes estão com o domínio Você capturou a zona B Os oponentes passaram a frente Nossa, eu nem vi eles ali Nossa, o meu time inteiro foi dizimado Que bosta O jogo, eu não sou super habilidoso Que nem o Funk de Black Hat Não tenho olho de standar Para saber Onde está a pessoa Onde estão os inimigos Não tem mira e nem reflexo Isso não termina até o Shax cantar E ele é muito tímido Shax é muito tímido Quem ativou o bastão de arco? Zona B, perdida Zona B, perdida Hoje não foi feliz aqui E eu errei o tiro Ah se não dá né cara Zona A perdida Zona C capturada A vantagem das zonas é Pelo menos derrubei o cara da shotgun Itakamura Zona B perdida Zona C perdida Os oponentes estão no domínio local Ah Ah pode acabar essa merda Só peguei Gente ruim no time Derrota se acontece Olha aí cara E aí então gente é isso que acontece quando tu pega gente noob no time E é por isso que o Crisol me estressa Calma Vamos falar com o mestre Raul Calças da sorte Não Obrigado É bom te ver vivo Guat Estava ponderando Estava ponderando Hoje você forjou um novo caminho E aí E aí E aí E aí Seu Shaxe o que tens para mim Você é sempre maravilhosamente implacável guardião E aí Capacete Um canhão de mão Capacete Um canhão de mão Então esse foi o se matando na bandeira de ferro com o caçador E aí Agora vamos Ah é vamos infundir as armas E aí E aí 362 E aí 362 aqui também Luz máxima 359 Quase lá Quase lá E aí